Olá pessoal do YouTube, Eliseu da AirPortas Accessories, estamos aqui com estradinha e nós estamos colocando uma trave elétrica nesse baú traseiro dele aqui vou mostrar pra vocês aqui vou fechar a porta dele aqui vou ver o sistema como que tá ficando aqui a afiação que eu tô passando agora vou fechar ele aqui, essa tampa tá um tanto desalinhada, pegando ali aqui pessoal, fiz um furo ali não ia dizer pra vocês que fica uma coisa 100% não pessoal é a única forma, o cliente aqui queria, porque queria essa trava de qualquer modo, de qualquer jeito eu na minha opinião não colocaria, ser bem sincero pra vocês tô deixando esse vídeo aqui pra auxiliar quem estiver enfrentando essa mesma dificuldade que eu o cliente veio, exigiu e quis de toda a forma que fizesse então eu coloquei, fiz o furinho bem rente ali tive até que comer bastante essa ponta aqui esse palito tá até quadrado, porque ele ficava muito um pouco pra fora aqui eu furei ali, na hora que fechava aqui ele ficava pra dentro eu fui tirando ali pra poder dar certo furei bem no cantinho aqui, eu passei o arame coloquei na ponta a trava, a trava tá aqui o arame desce aqui na trava marrei bem marrado ele na trava ali gente, além do encaixe, que ele encaixa originalzinho eu marrei com arame, acho que não vai dar pra ver deixa eu tentar ver se dá tá vendo não, pra não deixar ele ficar movimentando, pra não deixar ele sair do lugar e aqui pessoal, quando ele trava a porta tá bem por baixo pra vocês verem vou travar na mão lá dentro aqui é porque a porta tá um pouco mal fechada mas quando ela tá bem fechadinha ó, pode ver ó vira ali né aqui lá na mão, conforme eu tô na mão ali eu tô entortando um pouco a trava mas ela entra bem certinho pessoal é porque na mão a gente acaba forçando mas os testes que eu fiz aqui certinho ela entra e se for necessário também a gente pode fazer uma tortadinha nesse arame mas ele tem que entrar certinho ali ó ó entrou lá ó você vai aqui pra abrir ó ó o arame não deixa ela vir e quando você destravar ele libera travou aqui ali, conforme eu tô fazendo a mão lá dentro eu tô entortando ele na mão lá dentro ele não tá e aqui também essa porta tá um pouco meio torta então ela acaba não não vindo ela tem que vir um pouquinho mais ó mas é mais ou menos isso aí ó tem que vir até encostar ali ó ela não tá encostando esse aqui é uns detalhes que a gente ainda tá ajeitando mas é basicamente isso aí pessoal ó ela entra e trava ali beleza? e a trava tá aqui enfiar a mão por aqui ó pra você ir movimentando agora eu tenho que fazer as ligações aqui desse fio no caso aqui na porta e aí eu tô passando a fiação pra ser ela aqui ó desci ela aqui vou tentar mostrar pra vocês lá embaixo deixa eu travar ó aqui desci ela aqui ela desceu dentro dessa agreda lá embaixo e ali passei por baixo dela da estrada e vou fazer com o mesmo sistema que a gente faz com a câmara de ré passar ela aqui ó nessa borracha que ele tem aqui beleza? câmara de ré que a gente estava a gente também faz a mesma coisa e aí ele vai sair dentro ali no cantinho trazer ele aqui trazer ele até na tomada aqui ó e aqui eu vou ligar nos fios de motor da trava beleza? então é isso aí pessoal não é uma coisa muito bacana né não é uma coisa nem muito aconselhado mas nesse caso que o cliente exigiu a gente tá tendo que fazer eu vou deixar aí pra vocês o vídeo pra dar um norte aí pra alguém que for fazer algum dia precisar de fazer é ter uma noção básica aí uma ideia básica beleza? se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal aí e compartilha